Música Comunidade de Aldeia Kakeularan, lá se subemos, tambo sistema canalização, reta de estrago, rússia e inundação. Durante a semana, idaou na comunidade e a aldeia Kakeularan, suco, becora, posto administrativo, cristo rei, la aceso, bemos, tambo inundação, iha semana, cotuc, estraga, rússia, sistema canalização, iha arre, refere. Comunidade na autoridade local, justo o governo, ato resolve o problema, né? Nune comunidade de Sira, bela aceso, fali, bemos, ba necessidade, lor, loron. Se usaram, agora nem se usaram, agora não se usaram, 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 não se usaram. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E nesse dia, men.